Pessoal, sou o professor Robson Sanches, eu quero agradecer aí ao Robson Coalhato, a família Coalhato, o Brigadeiro, que é presidente do Sindicato Rural de Ourinhos, quero agradecer pelo convite, estou aqui prestigiando o evento em homenagem aos agricultores, olha quanta gente pessoal, olha lá, lotado, salão lotado e foi arrecadado mais de uma tonelada de alimentos para Santa Casa de Ourinhos e pular Santa Teresa Jornet, tá bom pessoal? Fica aqui meus agradecimentos e até mais, um abraço, fiquem com Deus!